Oi gente, mais um dia de Dondoca Todo Dia, versão nacionais ou baratinhos, dessa vez com marca nacional mesmo. Tô aqui com a Happy Beauty, os produtos da marca Happy Beauty, que já fazia um tempo que eu queria testar. Faz um tempão que eu comprei, tava aqui guardado, só esperando a vez de fazer o vídeo. E finalmente consegui aproveitar a semana do Dondoca Todo Dia pra colocar o testando, os produtos da marca pela primeira vez e gravar aqui pra vocês. Foi muito difícil comprar, porque assim, eu queria várias coisas da marca, só que eu queria aproveitar pra comprar tudo junto, né? Porque frete, odeio pagar frete nas coisas, gente. O Shopping fez assim uma geração de gente mal acostumada com frete. E às vezes tinham as coisas esgotadas, principalmente o corretivo, porque o que eu mais queria testar era o corretivo. As pessoas falam muito bem do corretivo, pelo menos as pessoas que eu já vi falando. E sempre tava esgotado a cor que eu queria, né? Sempre tinha a cor mais escura. E aí teve uma época que eu acho que teve reposição do corretivo, mas aí esgotou outra coisa. Eu falei, poxa vida, eu não vou pagar dois fretes. Aí demorei bastante pra conseguir comprar pra testar. E comprei. Faz um tempão, tá aqui. Vamos então começar a testar os produtos, começando principalmente pelo corretivo primeiro. Quando ele tava sempre esgotado, eu sempre pensava na opção light. Porque é aquela velha história. Às vezes eu não acho uma referência da cor do produto, uma foto pra eu ter uma noção da cor do produto. E aí eu sempre esperava a reposição da cor light. Quando veio reposição, eu pensei assim, né? Hum, melhor comprar a cor medium também. E ah, detalhes, produtos são caros. Tem uma faixa de preço mais carinha. Mas é que assim, marca nacional, geralmente, marca nacional, realmente tem um preço mais caro mesmo. Um preço mais elevado. Que passe dos 30 reais. E esse daqui chega na casa dos 90 reais, assim, cada produto. Esse corretivo mesmo, se eu não me engano, é uns 70 ou 80 reais. E aí algo me falou assim, compra também a cor medium. Porque, né, às vezes quando... Eu tenho esse costume mesmo de quando eu vou comprar uma base, um corretivo, eu compro mais de uma cor. Pra meio que ajudar alguém, né? Com as referências das cores. E eu tava super certa, gente. Porque a cor light é essa daqui. Ó, vou colocar esse lado aqui da embalagem, que é um lado mais claro. E a medium é essa daqui. Gente, essa aqui é a medium. E aí depois tem só mais uma cor. E essa cor aqui é muito mais provável que dê certo pro meu tom de pele, do que essa aqui é mais clara, né? Então assim, sendo assim, essa aqui é mais clara, eu nem vou abrir. Eu só tirei da caixinha pra mostrar a cor pra vocês. Vou colocar de volta na caixinha. E ela vai pra lojinha do Shopee, totalmente intacta, sem nunca ter sido aberto. Porque eu não vou precisar dessa cor. Essa daqui claramente já vai funcionar pra mim. Deixa só confirmar aqui no site se é realmente só mais uma cor de corretivo que tem. Não, gente. Tem duas cores depois da medium. A cacau e a almond. Mas assim... R$75,00 o corretivo? R$94,90 o valor do corretivo. R$94,90. É bem carinho. E é uma marca que tem poucos produtos. Eles têm uma proposta de produto mais natural. É bem próximo das coisas da Simple Organic. Que a Simple Organic, além dos produtos de skincare, eles têm uns itens de make também. É um pouco próximo da Care Natural Beauty também. Tanto que a Rapping tem um iluminador que eu acho que é muito parecido com a da Simple Organic. Enfim, tem poucos produtos no catálogo. Eu não tenho todos aqui. Não lembro se na época eu não quis comprar exatamente todos. Eu tô vendo aqui que tem uns que eu realmente acho que eu não quis comprar. Que nem esse Serum Glow eu não compraria. O Blur, o Primer Stick Blur eu também não compraria. É porque eu não acho que eu tenho nada aqui pra dar blur. Eu não acho que meus poros são... Sei lá, não me incomoda. Então eu não compraria esse tipo de produto. Daria nem pra ver diferença. Nem pra resenhar. Então é por isso que eu não comprei. Enfim, vamos então pro corretivo. Eu vou primeiro, por mais que ele pareça ser uma cor que vá funcionar pra mim, eu vou primeiro colocar numa plaquinha. Porque mesmo se, por ventura, esse corretivo aqui não der certo a cor pra mim, aí eu posso fazer o quê? Colocar na lojinha do Shopee também. Caso alguém tenha interesse. E vou pegar aqui da placa. Vou aplicar no rosto. Vamos ver. Eu tô com a pele já hidratada. Limpa e hidratada. Já hidratei a área dos olhos também. Como preparação de pele. Olha que o corretivo ficou escuro. Deixa eu colocar bem mais perto pra vocês verem. E diminuir um pouco a luz. Seria legal uma lojinha que cobrisse a olheira, né? Mas ele nem deu conta de cobrir também. De dar uma esquentada aqui nessa parte mais fria da minha olheira. Nossa. Vou pegar mais um pouquinho. O nome desse corretivo, inclusive, ele é Glow. Acho que meio que naquela proposta de câmera. Foca aqui, ó. No meu rosto. Não lá atrás. Isso. A girafa sou eu, não ela. Ela também é girafa. Tá doida? O que eu tava falando? Ah. Eu acho que, sei lá, meio que lembra a ideia do corretivo satin da Vizela. Nossa, gente. Será que eu vou ter que abrir o corretivo claro? Mas vai ficar muito claro. Não faz sentido. Vou abrir, vai. Tudo pelo vídeo. Vou colocar na plaquinha também. Porque se não der certo também, eu coloco lá no Shopee. Mas assim, eu também não vou ficar... Ah, misturo os dois. Eu não vou ficar misturando duas cores, gente. Eu gosto de comprar uma cor que funcione. Não duas. Vamos ver. Menina. Não é que parece que é a cor clara? Olha. Eu esperava por essa. Jamais. Vou ter que fazer o quê? Pegar o claro. De novo. Eu ainda não tô muito convencida, não. Por isso que eu tô colocando aqui na plaquinha primeiro. Pra depois, se eu tiver convencida, aí eu coloco o aplicador direto em mim. E aí eu vou colocar aqui. Pra ver se tira esse lado mais amarelado. Que ficou, né? Do corretivo. Nossa, gente. Não é que é a cor clara mesmo? Pera. Deixa eu me olhar no espelho maior. Meu Deus. Chocada. Deixa eu colocar aqui na pálpebra. Esse lado vai ficar desfalcado, né? Porque eu tinha aplicado um mais escuro antes. Então vai ficar dando essa diferença de cor. Será que eu tiro tudo e reaplico? Só o light. Vou tirar tudo. Olha como a dermatite vem. Passando algodão com a água micelar no rosto. Olha o perigo. Fiz uma pausa. Hidratei o rosto de novo. Lavei a esponja. De novo. Porque eu já tinha misturado as cores. E agora eu vou de novo com o corretivo. Só que dessa vez com a cor light. Bora de novo. Colocar na plaquinha. Vem pouco produto por vez. Porque o aplicador é pequenininho. Vem pouca quantidade por vez. Vou pegar aqui então. É. Acho que a minha cor é a clara mesmo. Só que ela é bem mais clara e é mais rosadinha do que o meu subtom. Eu acho que se, sei lá, se eu estiver aplicando uma base e aplicar esse corretivo por cima. Oh meu Deus do céu. O que que tá focando lá atrás de novo? Se eu aplicar uma base e depois aplicar o corretivo por cima. Eu acho que vai ficar imperceptível essa diferença de subtom, né? Que ele é mais rosado. Mas, ainda assim, todavia, é um corretivo que eu ia ter que usar com o corretor verde. Porque olha como ficou bem, é visível essa olheira aqui. Olha como ficou bem esfriada esse cantinho. Então o que que eu vou fazer? Vou testar aqui com o corretor laranja. E ver se vai melhorar a cobertura nessa parte aqui da olheira. E vou aplicar misturando um pouquinho. Concentro primeiro a aplicação, onde tem mais olheira. Depois eu levo pro restante. Onde tem mais pigmentação, né? Bom, cobre muito mais assim com o corretor do que assim usando ele puro. É uma cobertura bem leve. Bem leve. Tanto que até esse lado aqui ainda ficou um pouquinho translúcido. Não tanto, mas ficou melhor do que esse lado aqui. Usando o puro. O próximo produto é o iluminador. Eles vêm nessa caixinha. Nem mostrei, né? Ó, o corretivo é assim. Essa é a identidade visual. E aqui também o outro lado. Espero que esteja focado aí. Que a minha câmera toda vez me trola. Às vezes eu tô assistindo vídeo, né? Pra revisar antes de postar. E aí eu vejo que eu tô mostrando o produto aqui pertinho. E aí eu vejo que não focou. Nossa, minha cara vai lá no chão. Eu fico assim. Essa menina não arrumou o foco da câmera não pra gravar? Tá achando que a gente é o quê? Obrigada a ver as coisas sem foco. Eu tô assistindo o vídeo pra ver o produto. Não mostrou direito. Arruma essa câmera, menina. E aí temos aqui o produtinho. O iluminador nessa embalagem bem pequenininha. Bem bonitinha. Também é muito parecida com a embalagem do iluminador da Simple Organic. E eu acho que é a mesma embalagem. Se duvidar o mesmo produto. Porque o da Simple Organic... Nossa, que cheiro horrível. Olha que eu vou pegar o da Simple Organic. É a mesma embalagem. Ó. Aqui. Ó a tampinha. Ó como é embaixo. Olha de ladinho. Mesma embalagem. Grandes chances de ter feito na... Ter sido feito na mesma. Ah, dá pra ver que não é o mesmo produto porque a cor é diferente. Ó, mas... Eu ia falar que é o mesmo produto porque... Sabe as vezes quando... Eu já reparei. Sabe aquelas lojas de make que tem marca própria? E aí eles vendem glitter. Eu já reparei que várias marcas... Nossa, o cheiro disso é muito horrível. Eu já reparei que várias marcas tem glitters iguaizinhos. Só muda tipo assim a referência, né? A numeração. Nossa senhora. Muito ruim o cheiro, gente. Simple Organic e Happy Beauty. Eu já usei esse daqui. Eu acho ele lindo. Ele tem um efeito holográfico molhado assim. Maravilhoso. E ele não tem cheiro. Agora, esse da Happy Beauty, gente. Socorro. É muito fetido. Tem cheiro de algum... Algum matinho? É... Alecrim. Algum... Erva. Alguma coisa. Deixa eu ver se tem na composição dizendo o que que é. Composto com óleo vegetal de calêndula. Será que é aloe vera? Eu acho que não é. A aloe vera, não. Que tem... Esse cheiro deve ser o óleo de calêndula, né? Óleo de jojoba e vitamina E. É. Nossa, a gente tem um cheiro muito ruim. Eu vou também pegar com a plaquinha. Eu vou raspar aqui o que eu vou usar. Porque se eu não gostar também... Vai lá pra lojinha do shopping. Eu acho que esse iluminador é igual... É... De efeito. Vai ser muito parecido com o iluminador... Da fente. Vou pegar esse pincel aqui... Patinha de gato pra aplicar. Eu vou... Aplicar aqui desse lado. Eu acho que tem chances de eu gostar do efeito dele. Mas o cheiro... Nossa... Parece a morte. É bonito. Deixa eu olhar de perto. É bonito. É efeito molhado, gente. Ele não adiciona... Parece que tem umas... Uma cintilância, assim, na composição dele, na fórmula dele. Mas é um efeito totalmente molhado. Olha isso aqui. É lindo. É muito lindo, mas é fedido. Nossa, como é fedido. Ele é super fácil de tirar com a plaquinha, ó. Olha aqui. Sai muito fácil. É que eu tô com dó de tirar, porque eu não tô vendo diretamente, né. Deixa eu ver aqui. Sai muito fácil. Com a plaquinha não, com a espátula. Vamos aplicar aqui. Lembrando que eu tô sem base por baixo. Eu apliquei corretivo. O corretivo vem um pouquinho pra cá na hora de esfumar, mas nem tanto. E aí pode ser que seja um iluminador que... Talvez não fique bem por cima de uma base. Só dá pra saber testando por cima da base, né. Mas não é o que eu vou fazer hoje, porque eu tô testando os produtos só da Rappin. E a Rappin não tem base. Nossa, eu achei lindo. Lindo. Muito bonito. Eu acho que não é igual ao da Fenty, gente. Por quê? O da Fenty, ele tem... Peraí que vai acabar de... A câmera ia parar de gravar. Senão eu não ia ver e ia perder algum momento de gravação. O da Fenty, ele não tem essa cintilância aqui. É como se eu estivesse aplicando um negócio molhado. Eu acho tão lindo esse efeito, assim, de... Oleosidade. Que eu tô aplicando aqui, vai ficar parecendo que tá oleoso. Mas eu acho tão bonito. Eu que tenho pele seca, né. Eu acho lindo. Quem tem a pele oleosa, sofre pra tirar esse efeito aqui, né. E eu colocando. Mas eu só tô colocando mesmo pra também, assim... É... Ficar mais visível o produto. Pra vocês verem bem os efeitos e tal. Nossa, eu achei lindo. Mas aí... Eu não sei se é porque eu... Se é... Não sei se eu acostumei com o cheiro dele. Ou se eu não tô sentindo mais. Eu tô sentindo. Quando eu chego o produto mais perto de mim, eu sinto mais. Mas assim no rosto... Eu não sei dizer se eu tô sentindo. Daqui um tempinho eu falo pra vocês, né. Porque pode... Nossa, o cheiro tá no pincel. É... Pode o quê que eu ia falar? Não lembro. Mano, olha que lindo. Olha isso aqui. Muito lindo. Mesmo. Muito lindo. É... Obviamente eu vou trazer ele mais vezes aqui. Pra comparar com o da Simborgenic. Pra comparar com o da Fenty. Pra aplicar por cima de base. E tudo mais. E a gente tem também... Um... É... Apliquei um negócio de sobrancelha. Pra preencher. Que agora eu não lembro se ele é em color ou com cor. Pra preencher não. Pra pentear os fiozinhos, sabe? Com escovinha. De novo aqui na embalagem. Aqui a... Identidade do produto. Tomara que não seja em color. Tomara... Ah, ele é com cor. Ainda bem. Peraí que saiu bastante. Eu tô sem nada na sobrancelha. Vamos então... Deixa eu pentear pra cima. Primeiro. Porque como ele tem cor, se eu pentear com ele, corre o risco de riscar toda a pele. Eu só acho que... Nossa, tá pegando na pele. Eu tenho muito pouco pelo na sobrancelha, então... É... Acaba manchando a pele mesmo. E vem muito produto por vez na escovinha. Só que eu acho... Que por mais que ele esteja... A cor esteja bem visível aí pra vocês... Porque ele aplicou... Encostou na pele, né? Então... Pigmenta a pele. Nossa, que produto. Produto. Tô... Tô tirando o excesso, mas mesmo assim... Viu o que eu tava falando? Vamos tirar isso aqui. Vou pra outra sobrancelha. Aproveitar que ela não tá penteada ainda. Vou tentar fazer de outro jeito. Mas assim, eu acho que é um marrom muito diferente da cor do meu fio. Eu acho que o meu fio é mais escuro do que esse marrom aqui. E talvez... Nossa, gente. Olha aqui. Talvez fique melhor com a sobrancelha já preenchida. Não é? Ó, mas assim que... Como minha sobrancelha tá sem nada... Vocês tão vendo o jeito que ele pigmenta? Pega em umas partes, na outra não pega. Pega uns pontinhos. Não faz diferença na minha sobrancelha. Faz diferença porque tá borrado e parece que tá mais preenchido. Não é? Ó, se eu limpar aqui... Se eu limpar bem aqui... Na pele... Vocês acham que deu diferença? Eu não acho. O que eu acho é que a pele tá pintada bem aqui no meio da sobrancelha. E aí parece que tá mais preenchida. Só que se for pra pegar esse efeito... Eu preencho com pastinha, né? Ó, vou pegar aqui a pastinha da Mari Maria... Pra tirar essa prova. Pra ver como que vai ficar. Só que... Acabei de lembrar também. Não vai dar diferença, cara. Por quê? Esse gelzinho de sobrancelha já vai deixar... A sobrancelha... Ó, a cor dele. Já é escura. Aí eu vou preencher. A sobrancelha já vai ficar com a... A aparência mais escura. Com mais cor, né? Mais cheia, volumosa, assim. Digamos. O que que esse traquinho de sobrancelha vai fazer por ela? Não sei. Vamos ver. O que que tem? Amém. Preenchi a sobrancelha do jeito que eu costumo preencher sempre e vou voltar com a máscara de sobrancelha. Gente, eu vou mostrar pra vocês como que, ó, fecha, a hora que você tira, vem muito produto. Aí, foi. Saco. Olha o tanto de produto, muito produto. Aí vou aplicar aqui por cima da sobrancelha preenchida, sei lá, né, pra fixar, pra preencher, pra dar volume. Fica melhor assim. Fica melhor, mas eu acho que não precisava. E também fica... Ai, gente, não sei, viu? Fica melhor porque eu já tenho uma base de escuro que eu fiz por baixo e aí não aparece que o produto tá manchando a pele. Mas, assim, sai muito produto da escovinha e aí fica um monte de produto aqui. E aí eu não consigo aplicar só no fio, porque eu também tenho pouca sobrancelha. Olha que coisa horrível que ficou. Eu vou chegar perto porque eu acho que vocês não estão tendo a magnitude. Olha isso aqui. Foi eu que não soube aplicar? Alguém me explica? Alguém conhece alguma resenha que ensine a aplicar esse produto? E o último produto, o que que é isso? Ah, tem máscara de cílios também. É que ela tava aqui misturada com a caixinha do corretivo, porque a caixinha de tudo é muito parecida, ó. Ó, tá vendo? Tudo muito parecido. Aí não dá muito pra saber logo de cara o que que é o que. Só se você ler na embalagem. Enfim, eu tenho aqui a máscara de cílios. Eu sigo uma maquiadora que chama Marília Terrone e, se eu não me engano, é ela que usa bastante essa máscara. E aí eu lembro que eu vi ela usando no Instagram dela e tal, e aí eu comprei pra testar. Nada mais é do que aquela escovinha da primeira máscara de cílios da Bruna Tavares, que é uma escovinha bem pequenininha. Tem uma textura bem sequinha. Vou pegar mais. É que é uma escovinha que tende a não pegar tanto produto por vez, né? Mas, assim, a textura é bem sequinha. Dá pra sentir que não é aquela textura super rala, que tem que esperar um tempo pra ficar boa. Ou então aquela textura super... líquida. Acho que rale líquida nesse sentido é a mesma coisa, né? Ó, tá ficando assim. Lembrando que meus cílios, naturalmente, já são bem curvadinhos. E aí qualquer máscara de cílios que eu aplique, os cílios ficam bem visíveis. Mas eu acho que ela tá dando bastante volume. Só que eu me borrei toda, né? Aqui em cima na pálpebra. Não sei, eu não tô conseguindo ver. Porque o cílio tá tampando. Mas eu acho que eu borrei aqui na pálpebra. Ah, mas isso é o de menos. Eu achei que ficou bonito. Eu só queria que fosse... Uma textura menos sequinha. Porque dá a impressão que eu não tô aplicando nada. Quando você sente que ela tem uma textura... Não precisa ser muito grossa. E nem muito líquida. Rala. Mas quando você sente que ela tá ali naquele meio termo... Você sente que você tá aplicando produto, né? E aqui, você só vê que você tá aplicando produto. Porque tá aparecendo o efeito no cílio. Ai, finalmente um produto que deu certo. O iluminador também achei que deu certo. Mas ele é muito... Fididinho. Ah, eu fiquei de... Falar do cheiro. Não tô sentindo mais o cheiro. Apesar de tá com uma lembrança dele. Mas aí eu acho que é coisa da minha cabeça. Não que eu esteja sentindo agora. Gente, é bem bonita a máscara. Mas eu acho que assim... Como existe... Depois que a Bruna Tavares lançou aquela primeira máscara dela com essa escovinha. Muitas outras marcas lançaram essa escovinha aqui. E a Ruby Rose tem uma igualzinha. Uma escovinha igualzinha. E aí nesse sentido, gente... Se a escova é igual... Não tem o que fazer. E aí às vezes a fórmula da Ruby Rose pode até ser menos seca do que essa. A Visela tem uma máscara... A No Panda que é igualzinha a essa... É o mesmo aplicador. E se duvidar tem mais uma... Mais umas por aí com esse mesmo aplicador. Como eu não tinha nenhuma com esse aplicador aqui... Pra mim tá valendo a pena. Olha como que ficou. Só que eu tô com preguiça de aplicar no outro olho. É aprovada com esse aqui? Misericórdia. Acho que não é. Porque não tá falando nada disso. Só que é resistente à umidade. Então não é aprovada. Graças a Deus. Ah, eu tinha que fazer no outro cílio também. Nossa, pros cílios de baixo é sucesso, hein? Menina! E aí temos o último produto que é um batom. Dessa vez eu não me inspirei em ninguém... Em ninguém... Pra comprar o batom. Eu vi a cor que tinha lá no site e comprei. Tem uma cor vermelha e uma cor mais rosadinha. E eu comprei qual? Que eu não lembro, gente. Faz muito tempo. Gente, às vezes eu fico assim, né? Tô assistindo algum vídeo. Aí a pessoa não fala o nome do produto que ela fala que não achou. Aí eu fico... Será que não achou mesmo? Mas não procurou? Mas aqui não tem a referência do produto em lugar nenhum. Eu vou deixar aí passando, ó... A caixinha de todos os lados. E aí vocês pausem o vídeo... E me digam se vocês acharam onde tá o diacho da referência. Da cor. Porque eu mesma... Não tô achando. Será que tá por dentro? Não. Será que tá no batom? Foca a câmera. Ajuda aí também, né, fia? Aí. Se vocês acharem o nome da referência a qualquer momento... Vocês avisem aí. Aqui? Não. Aqui? Também não. Mas aparentemente é a cor rosadinha porque eu já abri. Nossa, olha o cheiro de... Gente, sabe giz de cera? Tem um cheiro de giz de cera? Nossa. É muito sequinho. Mas é muito seca, ó. Tô com medo de quebrar a bala. Não, gente. Desculpa. R$59,90. Tem batons mais baratos do que esse que descarrega a cor muito mais fácil, né? Não, sinceramente. R$59,90 é um batom pra ele dar trabalho, assim, pra descarregar. A cor é linda. Eu que reclamo de tudo... Pelas coisas que me dão motivo pra reclamar. Peraí que eu vou tirar de novo, porque pode ser que a primeira camada tivesse algum tipo de proteção. E aí não descarregava a cor direito. Eu achei linda a cor. Tirei tudo e aí o que eu vou fazer? Quando eu quero dar uma ajuda pro batom, quando o batom é muito seco, sei lá, batom líquido, quando seca, fica com a boca muito seca, o que que eu faço? Eu aplico um balme. Então eu vou aplicar aqui um balme. Vou aplicar muito não. Só pra criar uma camada que vai ajudar o batom a deslizar. Vou tirar o excesso, que é realmente só pra deixar o lábio menos seco do que tá aqui, sem nada. Aí eu vou aplicar aqui de novo agora. E aqui? Aqui, ó, muito melhor. Vocês viram a diferença, né? Tô aplicando o balme aqui em cima, pra eu conseguir mexer o batom assim. Vou passar um lápis aqui só pra ajudar a dar uma definição no desenho, né? Senão fica tudo muito bagunçado. Agora sim. Agora sim deu certo. Vou começar aqui a recapitular os produtos que eu usei, né, que eu testei hoje. Não sei nem por que que eu tô penteando o sobrancelho. Vou começar pelo corretivo. O corretivo era a coisa que eu mais tava animada pra testar. Porque é o que eu mais vi as pessoas falando bem. E ele tem alguns pontos. Primeiro, tem baixa cobertura. Então se você tem bastante pigmentação na olheira, não vai ser um corretivo que vai funcionar sozinho. Eu mesma tenho que usar um corretor colorido pra ajudar a camuflar a olheira. Outro ponto é a cartela de cores, que eu acho extremamente pouca. São somente quatro cores. E duas das cores não funcionam bem pra mim. Eu tenho que fazer de novo um truquezinho com o corretor pra ajudar a dar um tom pra mim. E ainda assim não fica muito bom. Porque o corretor colorido é pra usar em um lugar específico, né? Pra camuflar onde tem mais pigmentação. No restante da olheira, a cor não funciona. Claro que eu preciso usar ele também por cima da base. Outro ponto também é que eu achei ele muito bonito. Do jeito que ele assenta na pele. Ele acumula um pouquinho nas linhas. E pra mim tá tudo bem, né? Pela proposta que ele tem de ser glow e tal. Imagino que tem uma fórmula mais hidratante. Só que colocar na caixinha que ele disfarça linhas de expressão. Tá escrito aqui, ó. Disfarça linhas de expressão. E se é um produto que tende a acumular... Gente, eu acho complicado. Acho complicado, porque como que um corretivo que acumula nas linhas vai disfarçar a linha? Não tem como. Então, quanto à expectativa, que não era tão alta assim, mas eu esperava que fosse um produto legal. Eu acabei não gostando tanto, mas eu vou usar de novo naqueles vídeos de segunda chances e tal. Porque eu ainda quero usar ele com a base pra ver como que fica. O segundo produto que eu usei foi o iluminador. Esse aqui eu amei. Achei lindo o efeito. Só que eu tô usando aqui na pele meio que pura. Eu só apliquei o corretivo aqui e depois o iluminador aqui. Assim, eu achei lindo. Mas ele tem um ponto negativo e que pesa muito pra mim, que é o cheiro. Gente, se vocês pudessem sentir o cheiro disso aqui, pelo amor de Jesus Cristo. Que vocês iam entender. Outro produto é o de sobrancelha. Eu achei péssimo. Ou eu que não soube usar. Mas não gostei, porque sai muito produto na escovinha. Não consigo tirar o excesso. E aí ele começa a borrar tudo. Fica super grosseiro. Dos dois jeitos que eu tentei usar, não gostei. Aí fomos pra máscara de cílios. Eu gostei. Gostei muito da máscara de cílios. Eu não tinha nenhuma com essa escovinha. Mas é aquela coisa. Custa R$90. E tem outra... Se for pela escovinha, tem outras marcas aí. Muito mais baratas com essa mesma escovinha. E até com uma fórmula um pouco mais... Menos seca. Que é o que eu prefiro. Mas já que tá comprada, eu gostei. O batom... Um batom de R$59,90. Que não descarrega a cor fácil. Não, não dá. Não dá. Tem marcas nacionais. Nacionais mesmo. Tipo assim, quem diz perenice pra mim é referência em batom em bala. E eu acho que eles têm a melhor fórmula de batom em bala. E é mais barato. Do que esse daqui. E descarrega muito mais fácil. Do que esse daqui. E ele tem um cheiro muito forte. De cera. De giz de cera. Eu acho que giz de cera tem um cheiro mais leve do que esse daqui. É cera mesmo. Mas... Ele tem uma cor muito linda. E dá pra fazer funcionar. Eu posso aplicar com balme antes. Mas assim, gente. Um produto de R$59,90. Que eu... Tenho que fazer funcionar com balme? É complicado. Então... Pra galera que diz que eu adoro reclamar. Não é que eu adoro reclamar. É que eu não vou sentar aqui e ficar falando. Amei o corretivo. Amei a máscara de sobrancelha. Amei o iluminador. Amei não sei o que. Amei não sei o que. Eu vou dando minhas impressões. E... É isso. Não tem nenhum que eu amei 100%. Mas tem os que eu vou conseguir fazer funcionar, né? A máscara de cílios. Porque já tá comprada. Mas eu não recompraria. Porque tem mais baratas com essa escovinha. O batom eu consigo fazer funcionar. E o iluminador. Espero que o cheiro não me impeça de usar ele. O corretivo e a máscara de cílios. E eu tive uma péssima primeira impressão. E é isso. Resumindo. Eu não acho que nada vale realmente a pena, tá? Eu acho que vocês encontram coisas melhores. Com preços melhores também. Mas se quiser comprar. Fique à vontade. O dinheiro é seu. E se você gosta também. O que eu tô falando não é uma verdade absoluta. Porque ele pode... Os produtos podem funcionar muito bem pra você. Pro seu tipo de pele. Pro seu gosto pessoal. Pra mim. Não achei que valeu tanto a pena. Mas eu vou usar as coisas que estão aqui. Que eu consigo fazer funcionar. E é isso. Vou finalizar o vídeo por aqui. Espero ter ajudado de alguma forma. Pra quem queria saber. Uma primeira impressão desses produtos, né? Pra saber como que eles funcionam. Na aplicação e tal. Voltem mais vezes aqui no canal. E até o próximo. Tchau, tchau.